Banco Automóveis, são 15 anos no mercado vendendo nacionais importados de todas as marcas com garantia de procedência, garantia nos carros e fim de semana especial aqui, Wayne. É, o dia das mamães vindo comprar o carro na planca, levam uma lenda de flores. A mamãe ganha flores. O papai leva uma caixa de ferramentas. E mais a transferência grátis. Mais a transferência grátis. Gratuito. Tá? Quase 100 carros no estoque, a gente vai mostrar pra começar aqui. Vamos lá, Wellington. Tem um Fiesta 4 Portas 98. Limpador traseiro, vidro verde, são por apenas 11.300. 11.300 reais. E tem mais, ó, vou mostrar aqui logo ao lado. Palio 16 válvulas, esse carro tá completo. Completo mais ABS por apenas 14 mil reais. É 96, completo mais ABS. Mais ABS. Quanto você faz? Por apenas 14 mil reais. Agora vem pra cá, Senna, vem pra cá. Vamos falar de avaliação. Quem traz aqui o carro usado é avaliado por você mesmo? Por mim mesmo. Como é que é a avaliação? A melhor aliação de São Paulo. É mesmo? É mesmo, é comigo. Então, Val, mais um Palio agora. Esse é 1.0. É um Palio 1.0, 4 Portas, Cisestil. Completo menos ar por apenas 13.900. 13.900. E ao lado tem um K Image. Esse carro é 99, também completo menos ar-condicionado. Quanto é que você faz, Senna? Capricha, hein? Fim de semana das mães. Quanto é que você faz? 13.650. 13.650. E pra terminar rapidinho, tem um Astra. É um GL 1.8. Wellington? Essa é a promoção do dia das mães. É apenas um Astra GL 1.8. 2.000? 2.000. Preto. Completo menos ar por apenas 23.5. E são quase 100 carros esperando você. Avenida Presidente Kennedy, 1740. Bairro Olímpico, São Caetano do Sul. O telefone é? 4229-8133. Ou ainda pela internet. www.blancoautomoveis.com.br Vem.